Juntos ao Senhor Juntos ao Teu altar Pois não há nada melhor Que Te adorar Todo o meu ser A Ti quero entregar Ao Teus pés Eu quero adorar Servo Teu sempre serei Só Te adorarei Tu és a razão da minha vida Te louvarei Te adorarei Perto quero estar Juntos ao Teu altar Pois não há nada melhor Que Te adorar Todo o meu ser A Ti quero entregar Ao Teus pés Eu quero adorar Cego Teu sempre serei Só Te adorarei Tu és a razão da minha vida Te louvarei Te adorarei Perto quero estar Junto ao Teu altar Pois não há Pois não há nada melhor Que Te adorar Todo o meu ser A Ti quero entregar Ao Teus pés Ao Teus pés Eu quero adorar Ser do Teu sempre serei Só Te adorarei Tu és a razão da minha vida Te louvarei Te adorarei Perto quero estar Junto ao Teu altar Perto quero estar Junto ao Teu altar Pois não há nada melhor Nos hepis pedimos Que te adorarei Typs Toufö